O que eu faço é, eu vejo uma mulher em cima e eu digo Hey, how you doing? Hey, how you doing? Eu sou o meu fã número um Zum, 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 zum Zum, 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 zum Assumi que você é No meio da madrugada, seu love, eu já sei que é você De novo mandando mensagem, dizendo que ama e querendo me ver Mas com os amigos é outra história, seu passo nem dá